É o botão, partida simbólica para esta segunda etapa da 19ª volta. Portugal no futuro joga os 60 casas, 60 corredores de montanha. Arrancharam uma partida para esta segunda etapa. Arrancharam uma partida para esta segunda etapa. Vamos aplaudir batalha, vamos aplaudir o vencedor desta segunda etapa, Pedro Paulinho. Foi uma vitória de muito trabalho, tínhamos conseguido hoje, lutamos pela vitória. Sabíamos que podíamos ganhar tanto com eu como com o António. Acho que aqui é para estar tudo é de parabéns. O que me vimos era dedicar-se a vitória ao Pedro Silva, apesar de ontem não ter corrido o melhor que a gente queria, mas temos de começar de tranquilo e cabeceira de rir. Agora na batalha, aí está a festa no pódio da batalha dos protagonistas desta segunda etapa da 19ª volta.